Olá! Neste segundo vídeo, vamos falar sobre cuidados paliativos a pacientes com HIV AIDS. Os cuidados paliativos devem ser ofertados por todos os profissionais que assistem a pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, pois apesar dos avanços com a terapia antirretroviral, a doença continua grave, progressiva, incurável e potencialmente fatal. Por que pessoas vivendo com HIV AIDS necessitam de cuidados paliativos? Cronificação da doença. Apesar do fácil acesso à terapia antirretroviral, muitos pacientes procuram ajuda tardiamente, então o diagnóstico é tardio, já em fase de doença avançada e com alta carga de sintomas. A doença é multissistêmica, com múltiplos diagnósticos e comorbidades. Há risco de toxicidade, efeitos colaterais e falha virológica associada à tarde. Há necessidade de polifarmácia, com grande possibilidade de efeitos colaterais e interações medicamentosas. Mesmo em uso da tarde, pessoas vivendo com HIV AIDS podem apresentar dor e outros sintomas, como depressão, fadiga e ansiedade, que afetam a qualidade de vida. A doença tem curso imprevisível, e são frequentes o isolamento, o estigma e problemas familiares e social. A Organização Mundial de Saúde reconhece os cuidados paliativos como essenciais na assistência a esses pacientes, em função de todo o sofrimento físico, psíquico, social e espiritual que eles experienciam. Apesar das evidências para indicação dos cuidados paliativos da paciente com HIV AIDS, esta abordagem, quando ocorre, geralmente é realizada tardiamente. Pessoas vivendo com HIV AIDS em final de vida, geralmente são indivíduos mais jovens e estão propensos a morrer em hospitais, recebendo o maior número de intervenções inapropriadas e fúteis. Apesar das evidências